Música No silêncio das trevas eu caminho só com a magia antiga O meu poder é letal nas sombras eu vejo o destino traçado Com a escuridão ao meu lado sou o mago implacável Nos olhos do abismo a verdade se revela Com o poder em minhas mãos eu destruo e revelo Nenhuma luz pode me tocar sou a sombra que todos temem encontrar Eu sou o mago negro, mestre do terror Com feitiços sombrios espalho o horror Nas trevas eu danço com a noite ao redor Meu poder é a escuridão, sou o imperador Cada carta lançada, cada alma tomada Um destino selado, numa sombra encantada Com o cajado e punho o caos vou semear No campo de batalha ninguém vai escapar Eu sou o mago negro, mestre do terror Com feitiços sombrios espalho o horror Nas trevas eu danço com a noite ao redor Meu poder é a escuridão, sou o imperador A luz enfraquece, o dia se esvai Sou o eco da noite, sou o medo que atrai Com a magia ancestral o destino se faz No reino da escuridão sou o rei que jamais cai Eu sou o mago negro, mestre do terror Com feitiços sombrios espalho o horror Nas trevas eu danço com a noite ao redor Meu poder é a escuridão, sou o imperador